As fans já são o seu maior trufo, já vendeu 15 milhões de álbuns em todo o mundo e faz parte do topo de personalidades com mais títulos no YouTube e nas redes sociais. A canção mais conhecida deve ser Baby. Aliás, foi esta canção que Justin Bieber cantou para o casal Obama na páscoa de 2010. Até meados do ano que vem a Toledo Bieber vai ser pela América do Norte, mas fica à promessa e uma mensagem aos fans portugueses. Para todos os meus fãs portugueses, eu te amo muito e eu vou vir a Portugal muito brevemente. Sim? Sim. Eu prometi? Eu prometi. Você quer aprender a dizer boa em portugueses? Sim. Adeus. Adeus.